E aí 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 rapaziada vídeo novo se iniciando Ó o robalhinho aí Ó o robalhinho aí Ó o robalhinho no Passaguá rapaziada Ó o robalhinho No Passaguá, agora eu não perco Mais Olha lá Camarãozinho Branco Já escapou Camarãozinho branco, gosto de começar o dia Sempre com camarãozinho branco Tá aí Hoje dia das mães Feliz dia das mães Esse vídeo vai sair bem depois aí Umas duas semanas depois Mas feliz dia das mães aí Pra todo mundo Dá um abraço na tua mãe, na tua esposa É isso aí Vai pra vida rapá Vem lá Na caída rapaziada Bota fé que foi na caída Tava arrumando o Passaguá aí Ó o tamanho 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 sem vergonha Acho que bateu até com o camarão meio parado Vai Tripezinho Chama teu bisavô lá Camarão tá detonado já Olha aí Olha aí Hoje o sol nasceu mais tímido Mas não deixa de ter sua beleza também né O dia vai ser nublado hoje Veio rapaziada Veio Pequeno Não é grande não Ele fazia tempo que não batia Olha aí Ele pulou aqui dentro E agora Caiu aqui dentro ou não? Não né Não Caiu lá pra fora Se não tava se batendo Escapou o bichinho Não rapaziada Ele tá se batendo Caiu aqui dentro mesmo Só que cadê esse peixe agora? Que loucura Cadê esse bichinho cara? Ah tá aí ó Ó o safado aí ó rapaziada Pulou e escapou aqui dentro Vai rapaz Cada coisa que acontece né Olha aí a bagunça agora Vim aqui pra dar ó Parei aqui Pra arrumar a cadeira Tá vendo que esse aqui tá virado pra trás E esse aqui pra frente Tava sentindo que tava meio torto mesmo Agora eu parei aqui no ras Vou Arrumar isso aí Aí Me bati um pouco mas arrumei Mas vejam isso aí ó Ó que lugar lindo Qualquer dia eu vou descer nessa ilha aqui Fazer um tour pra mostrar pra vocês Mas não vai ser hoje Uma pedra balançando aqui Uma pedra balançando aqui Ai Vamos sair no remo agora Esse caiaque vai bem no remo hein ó Sem fazer esforço ó Como saiu fácil né Só esse lugar de guardar dele aqui que é ruim E ó lá agora Jogou o leme pra baixo Pedal pra baixo E vamos fisgar o bruto agora E vamos lá E aí, rapaziada, mais um. Será que vão começar a bater? Porra. Se for roubar, lá é grande, hein, rapaziada. Pode ser que não seja roubar. Pesou o bichinho aqui, é roubá-lo, roubá-lo. Aí, rapaziada. Aí, tá na mão. Ó. Roubá-lo bonito. Ainda acho que não me serve pra medir lá, hein. Não vai servir de medida. Mas, ó, que roubalinho lindo. Saudável já. Mais por desencargo, né. Senão, depois eu fico pensando. Quanto será que dava? Será que não dava mais? Vai dar uns 40. Ó, vou chutar aqui, rapaziada. 44, tá? Preciso de roubá-lo acima de 46. Ali, ó. Acho que tem 44, tem uns 42. Roubá-lo lindo já. Bonito, bonito. Vai para a vida. Nossa senhora, que banho que ele me deu aqui. Que banho, rapaziada. E aí, será que banana dá azar? Vamos fazer o teste. Estava filmando. Nesse aqui, e achei que não tava. E aí, triquidinho. Só triscona isso. E aí, já li�, Ideias. E veio, e veio rapaziada, e veio, é bom hein, mas não tá brigando muito, vem rapaz, aí rapaziada, mais um, bonitão hein, bonitão, mas ainda não é aquela medida que eu preciso, pegou bem no canivete, olha aí rapaziada, lindo, 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 deixa eu só, aquele desencargo, vamos pra aquele desencargo né, sei que não vai dar, mas, aí ó, 43 mais ou menos, já foi, lindão, 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 vamos pegar mais, mais um, mais um, é o horário deles, é a horinha deles rapaziada, pequeno, Ah, vai cortar minha mão, ó, virou ele de ponto cabeça, vira uma moça, como é que pode? Aí voltou pra posição normal, ó lá, mais um, já foi, já foi, já foi, Achei o buraquinho deles de novo rapaziada, mais um bonito, aquele padrão, Olha aí, escapou do camarão e escapou dentro do Passaguá, Olha aí, escapou do camarão e escapou dentro do Passaguá, Passaguá já valeu a pena, principalmente se der medida esse aqui, Será que dá? Não vai dar, também mesmo padrãozinho, os 40 e poucos ali, Olha, bonito, 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 Só vamos ver mais ou menos aqui, esse aqui é um pouco maior, acho, Aí ó, 44 também, Mais um rapaziada, vai, coisa linda, hein? Mais um rapaziada, Você rapaz, é grande ou não? É grande ou não mesmo padrão? Chama teu vô cara, quero teu vô rapaz, quero teu vô rapazinho, Preciso dele pra medir, só quero medir e soltar ele, vai lá e fala pra ele, tá? Ó, mais um de um 40 aí, mais ou menos rapaziada, Não, esse aqui não chega a 40, mas vai lá, isso, mas vai lá, isso, Deu um mortalzinho e agora vai chamar o vô dele, só pra eu medir e soltar de novo, Dando agora, portrayed bem lá, E ai? G copsando de novo, Agori paixão, E ai, going Clems Sangue Tchau, tchau. Cara, vocês não querem chamar o voo de vocês mesmo, né? Não querem chamar o voo, né? Vai, rapaz. Não querem chamar o voo de vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vocês não vão crescer mesmo, né? Não quer escapar, né, cara? Vai ficar passeando comigo aqui agora. Você acha que se fosse grande ele estava aqui ainda, rapaziada? Ó, afrouxei a linha. Não escapa, ó. Solta o linha, ó. Vai. Faz o que você quiser. O bicho não escapa, rapaziada. Aí, escapou. Capaz de pegar de novo ainda no anzol aqui. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Meu Deus, cara. Vocês não querem crescer hoje? Claro, é um tamanho bom, né? Aí, roubar o beirando 40 ou de 40 já. Mas eu quero um grandão. Quero colocar um grandão na régua. Rapaziada, é o seguinte. Como eu falei aí no começo do vídeo, hoje é dia das mães. Então, estou indo embora mais cedo. Vou pegar. Vou sentir do terra. Mas, claro que vou dar aqueles dois últimos arremessos lá na saída, né? É isso aí, rapaziada. Acompanha esse último arremesso. E vamos torcer para sair peixe. É óbvio que eu não dei só dois arremessos, né, rapaziada? Mas, não bateu nada. Então, vamos embora. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Valeu por assistir até aqui. Fique com Deus. E até semana que vem. Falou!